Lápis 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 Tartaruga 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 Vitória 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 Humano 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 Cega 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 Chão 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 Passar 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 Ensinar 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 Outono 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 Senhorita 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 Lápis Lápis Tartaruga Tartaruga Vitória Vitória Humano Humano Cegue Cegue Chão Chão Passar Passar Ensinar Ensinar Outono Outono Senhorita 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 Serpente 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 Pegar Pergar 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 Cozinha 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 Agora 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 Caderno 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 Fresco 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 Aguarde 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Fortuna 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 Osso 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 Serpente Serpente Pagar Pagar Cozinha Cozinha Agora Agora Caderno Caderno Fresco 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 Aguarde Aguarde Com licença Com licença Fortuna Fortuna Osso Osso Leite 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 Obrigado 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 Terminar 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 Barato 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 Porco 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 Sanduíche 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 Exposição 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 Colocar 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 Refeição 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 Pimenta 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 Leite Leite Obrigado Obrigado Terminar Terminar Barato Barato Porco Porco Sanduíche Sanduíche Exposição Exposição Colocar 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 Refeição Refeição Pimenta Pimenta Pão 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 Fritar 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 Exame 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 Nublado 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 Pivron 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 Piva 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 Ampla 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 Pergunte 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 Sentar Guarda 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 Pão 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 Fritar Fritar Exame Exame Nublado 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 Ampla. Pergunte-se. Pergunte-se. Sentar. Sentar. Guarda. Guarda. Legal. 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 Reliable. 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 Futebol. Vaca. 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 Trancar. 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 Bravo. 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 Castanho. 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 Amiga 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 Sujo 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 Escrever 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 Perna 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 Legal Legal Volaibol Volaibol Vaca Vaca Trancar Trancar Bravo Bravo Castanho Castanho Amiga 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 Sujo Sujo Escrever 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 Perna 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 Cura 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 Conversa 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 Coelho 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 Feio do pé Feio do pé Feio do pé Feio do pé Elogiu 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 Veja 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 Negrão 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 Viagem 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 Ponto 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 Verifica 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 Cura Cura Conversa 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 Coelho 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 Feio do pé Feio do pé Elogi Về Elogiu Veja Veja Negrau Negrau Viagem Viagem Ponto Ponto Verifica Verifica Por 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 Giz 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 Bicicleta 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 Algiria 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 Neguas 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 De gás. De volta. De volta. De volta. De volta. Dentista. 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 Pele. 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 Virar. 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 Visir. Visir. Dizer. Pôr. Pôr. Gis. Gis. Bicicleta. Bicicleta. Alegria. Alegria. De gás. De gás. De volta. De volta. Dentista. Dentista. Pele. Pele. Virar. Virar. Dizer. Dizer. Cola. 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 Saia. 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 Presente 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 Ver 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 Passar 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 Policial 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 Família 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 Vejo 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 Ponto 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 Estômago 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 Cola Cola Saia Saia Presente Presente Ver Ver Quaçar Quaçar Policial Policial Família Família Vejo Vejo Ponto Ponto Estômago Estômago Tubarão 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 Falar 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 Faca 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 Oficial 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 Águia 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 Filha 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 Responda 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 Comprar 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 Orar 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 Bebida 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 Tubarão Tubarão Falar Falar Faca Oficial Oficial Águia Filha Responda 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 Comprar Comprar Rab Orar Orar mirada bebida tênis 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 dinheirão 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 frango 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 p p p p cozinhar 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 torre 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 esperança 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 Cotovelo Triste 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 Boça 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 Tênis Tênis Dinheiro Dinheiro Frango Frango Pé Pé Cozinhar Cozinhar Tor Tor Esperança Esperança Cotovelo Cotovelo Triste 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 Boça Boça Chuteiras 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 Corpo Mau 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 Voa 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 Desenhar 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 Sobrinho 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 Doente 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 Ventoso Great Energy Arm Rain Imagem Chuteiras Corpo Mau Mau Boa Boa Desenhar Desenhar Sobrinho Sobrinho Doente Doente Ventoso Claro 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 Imagem Imagem Atrás 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 Berbeiro 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 Mãe 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 Azul 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 Trabalho 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 Preocupação Cantares 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 Pausa 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 Nadar 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 Fraco 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 Atrás Atrás Verbeiro Verbeiro Mãe Mãe Azul Azul Trabalho Trabalho Preocupação Preocupação Cantares Cantares Pausa 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 MD Nadar Nadar Fraco Fraco Transportar 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 Fêmea 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 Latido 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 Comida 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 Geleia 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 Água 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 Jardim 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 Futebol 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 Usso 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 Transportar 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 Fêmea 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 Lá Futebol 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 Água Jardim Jardim Futebol Futebol Novamente Novamente Osso Osso Imenso 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 Avô 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 Desculpa 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 Lento 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 Orgulho 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 Lavar 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 Café da manhã 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 Calça 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 Imenso Imenso Avô Avô Baixo Baixo Desculpa Desculpa Medo Medo Lento Lento Orgulho Orgulho Lavar Lavar Café da manhã Café da manhã Calça 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 Nariz 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 Professor 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 Pintura 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 Reposa 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 Manter 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Forte 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 Apreciar 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 Ótimo 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 Grosso 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 Nariz Nariz Professor Professor Pintura Pintura Reposa Reposa Manter Manter Ficar de pé 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 ótimo ótimo grosso grosso almoço 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 difícil 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 dar 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 prata 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 dormir 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 assar 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 ovum 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 gato 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 Doces 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 Médicum 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 Almoço Almoço Difícil 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 Dar Dar Prata 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 Dormir Dormir Açar 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 Ovo 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 Gato Gato Doces 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 Médicum Médicum Puxar 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 Golpe 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 Embus 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 Erros 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 Tia 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 Vai 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 Conhecer 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 Leva 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 Chantar Herói Puxar Golpe Ambos Erros Tia Tia Vai Vai Conhecer Conhecer Leva 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 Chantar Chantar Herói Herói Mover 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 Roche 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 Punt 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 Antes Costeleta 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 Pegue, 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 muito, muito, muito. Olho, 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 Carne, 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 Carne. Prisão, 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 Prisão. Mover, Mover, Rocha, Rocha, Ponte, Ponte. Antes, Antes, Costeleta, Costeleta, Pegue, Pegue, muito. Muito, Muito, Olho, 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 Carne, Carne. Prisão, Prisão, Prisão. Missa, Missa, Missa. Vesibol, 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 Contra, Contra, Contra. Juntos, 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 Juntos. Prisão, 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 Prisão Volta Boca 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 Gostar 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 Escova 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 Viver Viver Maçã Maçã Vésibol Vésibol Contra Contra Juntos 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 Preto Preto Volta Volta Boca 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 Gostar 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 Escova 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 Empurrade Enforrade Empurrade 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 Evô 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 Amor 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 Visita 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 Anel 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 Cortar 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 Preencher 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 Gritar 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 Torr 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 Apagador 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 Empurrar Empurrar Avô Avô Amor 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 Anel Cortar Cortar Preencher Preencher Gritar Gritar Torre Torre Apagador Apagador Pais 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 Mueva 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 Pugas 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 Grande 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 Casal 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 Pas 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 Peito 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 Convite Ler 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 Pescoço 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 Peixe Peixe Moeba Moeba Pogás Pogás Grande Grande Casal Casal Par Par Peito Peito Convite Convite Ler Ler Pescoço 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 Socorro 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 Querida Amarelo Amarelo Cedo 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 Régua 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 Venha 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 Pato 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 Cinzento A floresta A floresta A floresta A floresta Dente 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 Socorro 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 Cedo 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 Re der Cedo The Cedo Pato Cinzento Cinzento A floresta A floresta Dente Dente Esporte 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 Infermeira 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 Enfermeira Contar 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Descansar 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 Palco 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 Carne de Porco 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 Cultar 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 Longo O longum O longum O longum Verde 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 Export Export Enfermeira Enfermeira Contar Contar Para trás Para trás Descansar 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 Palco Palco Carne de Porco Carne de Porco Carne de Porco Coltar Coltar Longum O longum Verde Verde Fique 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 Filho 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 Fino 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 Azidar Azidar Pensar 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 Ombro 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 Seco 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 Comer 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 Usar 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 Choro 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 Fique Fique Filho Filho Fino Fino Azidar 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 Pensar Pensar Ombro Ombro Seco 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 Comer 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 Choro Tesouras 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 Mandar 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 E o fante E o fante E o fante E o fante Mão 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 Fácil 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 Rompas 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 Dados Dados Vados Vados Sozinho 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 Ervilha 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 Molhado 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 Tesouras Tesouras Mandar Mandar Elefante Elefante Mão Fácil Fácil Rompas Rompas Dados Dados Sozinho Sozinho Ervilha Ervilha Molhado Molhado Joelho 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 Pequeno 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 Porta 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 Lição 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 Rir Rir Ausente Experimentares Mensagem 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 Encontrar 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 Escolher 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 Joelho Joelho Pequeno 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 Porta Porta Lição Lição Rir Rir Ausente Ausente Desse Experimentares 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 Mensagem 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 Encontrar 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 Escolher 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 Mentira, 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 estude, 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 estude. Placa, 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 Placa. Ernav, Ernav, Ernav. AeroNav Vivo 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou País 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 Braço 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 Relógia 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 Polgar Polgar Mentira Mentira Estude Estude Placa 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 AeroNav 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 Vivo 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 Eu vou Eu vou País País Braço 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 Relógio Relógio Dirigir 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 Açúcar 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 Mesa 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 Flor 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 Crescer 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 Voto 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 Em 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 Sangue 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Por aí Academia 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 Dirigir Dirigir Açúcar 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 Mesa 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 Flor 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 Cres Crescerem 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 Sangue, por aí, por aí, academia, academia, Minha, velho, 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 Formiga, 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 joquita, 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 Bode, 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 cão, 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 inferior, 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 Certo, 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 Dedo, 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 chegás, 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 chegar sonho 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 velho velho formiga formiga joqueta joqueta bode bode cão cão inferior inferior certo certo dedo chegar 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 sonho sonho aluna 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 feio 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 bravo 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 mate 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 jardins lógico jardins lógico jardins lógico jardins lógico sorriso 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 Compreendo 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Acertar 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 Caminhar 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 Aluna Aluna Feio Feio Bravo Bravo Mate Mate Jardins Lógico Jardins Lógico Sorriso Sorriso Compreendo 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 Sala de aula Sala de aula Acertar 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 Caminhar 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Com fome Com fome Jovem 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Com sede Com sede Clima 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 Músculo. Músculo. Sobrinha. 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 Língua. 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 Val. 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 Gravata. 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 Com fome. Com fome. Jovem. Jovem. Borboleta. Borboleta. Com sede. Com sede. Clima. 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 Músculo. Músculo. Sobrinha. Sobrinha. Língua. 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 Val. Gravata. Gravata. Vender. 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 Chapéu. 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 Fora. 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 Saltar. 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 Velozes. 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 Esperar. 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 Casar. 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 Segredo. 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 Amarbo. 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 Precisar. 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 Precisar Vender Vender Chapéu Chapéu Fora Fora Saltar Saltar Velozes Velozes Esperar Esperar Casar Casar Segredo Segredo Amarbo Amarbo Precisar Precisar Enviar 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 Fábrica 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 Buraco 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 Doce Selvagem 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 Bonita 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 Tigela 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 Patrão 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 Cor 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 Darf 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 Enviar Enviar Fábrica Fábrica Buraco 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 Doce Doce Selvagem Selvagem Bonita 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 Cor. Darfo. Darfo. Leão. 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 Costa. 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 Depois de. Depois de. Depois de. Depois de. Vegetal. 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 Através. 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 Rápido. 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 Caro Memória 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 Tio 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 Leão Leão Costa Costa Depois D Depois D Vegetal Vegetal Através Através Rápido Rápido Rá Rá Caro Caro Memória 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 Tio Tio Pópto 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 Cavalo 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 Morrer 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 Rato 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 Aprender 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 Toque 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 Romance 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 Bombeiro 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 Mosca 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 Quente 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 Pópto Pópto Cavalo 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 Morrer 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 Rato Rato Aprender 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 Toque Toque Romance Romance Bombeiro Bombeiro Mosca Mosca Quente Guache 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 Frio 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 Ódion 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 Cheio 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 Ter Teio 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 Betata 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 Camisa 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 Louco Contagem 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 Ferver 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 Guache Guache Frio Frio Ódio Ódio Cheio Cheio Ter Batata Batata Camisa Camisa Louco Louco Contagem Contagem Ferver Ferver Interruptor 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 Quer 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 Tem Passar De Cronograma, vestem, 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 cor, 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 Mudança, 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 Pedir emprestado, Pedir emprestado, Pedir emprestado, Pedir emprestado, Fumaça, 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 Alto, 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 Interruptor, Interruptor, Quer, Quer, Somente, Somente, Cronograma, Cronograma, Vestem, Vestem, Cor, 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 Mudança, 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 Pedir emprestado, Pedir emprestado, Fumaça, Fumaça, Alto, 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 Pai, 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 Uralha, 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 Colfinho, Colfinho, Cofinho Cofinho Dança 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 Bombear 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 Faço 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 Cadeira Caneira 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 Feliz 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 Urso Baixa 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 Pai 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 Uralha 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 Cofinho Cofinho Dança 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 Bombear 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 Faço 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 Cadeira Cara Para Cofinho etc. Para Valeu Cofinho Obrigado.